E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Então, hoje nós vamos fazer uma gameplay aqui, né, jogando Kirby, é, e é isso, mano, vamos fazer esse gameplay aqui, essa enrolação, vamos jogar, tipo, esse jogo aqui é muito bom, cara. De verdade, é um joguinho que eu gosto muito, é, é um joguinho assim, vamos lá então, esse jogo aqui tem umas musiquinhas, é, eu gosto das musiquinhas dele, sabe, eles, esse joguinho aqui é maravilhoso, cara, eu não tenho o que reclamar desse jogo aqui de Kirby, Kirby, realmente, Kirby eu não tenho o que reclamar, entendeu, Se eu tiver reclamando, eu tô, peraí, se eu tiver reclamando, eu tô reclamando de barriga cheia, tá ligado, por causa que o jogo é excelente, peraí, o jogo é excelente, né, é um joguete muito daorinha pra você jogar, E pra você passar a sua, a sua tarde, a sua manhã, eu jogava esse jogo aqui, eu era pequeno ainda, eu era 15, eu esqueci de contar pra vocês, mas eu fiz aniversário, viu gente, eu esqueci, eu esqueci de gravar o vídeo aqui no canal, eita, comei, eu esqueci de, 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 de gravar um vídeo aqui, o que acontece? Fiz aniversário e tal, aí eu esqueci de gravar o videozinho aqui, ó, mas isso é, eu fiz 19 anos, pode não parecer, né, sei lá, mas pela voz, Tem gente que fala que pela voz eu não pareço não, pega esse carinha aqui, pela voz, eu não pareço, sabe, tem gente que fala? Nossa, que da hora esse poderzinho aqui, cara, olha que da hora esse poder, esse aqui não tinha pegado não, então vamos lá, então, ó, ó, nossa, que da hora, esse poder aqui é muito da hora, ai meu Deus, vamos aí, peraí, olha que da hora esse poderzinho, cara, muito da hora, vamos abrir aqui esse baú, Quer pegar aqui, ó, é que já acaba a parte, assim, né, ó, vamos lá, esse daí, esse, esse carinha aqui, ó, esse calamidade aí, eu, ah, eu esqueci o nome dele, mas é uma coisa de, Tinha que ter o nome dele aqui, eu esqueci, é que eu pulei entrando só, gente, mas tem o nome dele aqui, eu esqueci o nome dele, mas tem uma história, uma hora eu vou gravar um vídeo, Um meu vídeo só desse, da história desse jogo aqui, viu, que é muito boa a história, muito boa, ó, então vamos no primeiro mundo, ó, Essa flechinha aqui é boa, mas só porque o que eu tô vendo, ela, é muito difícil, mano, pra você jogar na flechinha, Mas vamos lá, é meio dificinho, vamos lá, não, aqui não é que é difícil, mano, não é que o faca, ah, não sei o que, tá reclamando, entendeu, mas não é que é difícil, Aqui é uma jogabilidade diferente, com a flechinha eu não tinha testado, ó, com a flechinha você move ele com o direcional, não é normal, assim, Opa! Por que que será que tem esse negócio aqui? Ah, eu não vou pular ali embaixo, sabe? Ai, meu Deus, pula, 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 ai, 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 vamos voando, já que eu posso voar, abaixa, curve de Deus, pegar a frutinha, eita, por favor, por favor, estrela, estrela, volta aqui, estrela, estrela, volta aqui, estrela, volta aqui, Ah, mano, não peguei estrela, mas tem problema, não, nossa, tô levando dano aqui, hein, ó, peguei o poder do Sparrow, não ajuda muito isso não, mas, vamos lá, Pera aí, esperar eu vim, Ai, meu Deus do céu, deu estrela aí, perdi estrela, cara, perdi estrela, mano, sacanagem, vamos lá, pega a frutinha, não, eu tô esquecendo de apertar, papo, nossa, calma, aí, consome o poder, Vamos abrir aqui, ó, ganhamos um up, ó, tem duas portas, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou pela primeira porta agora, entendeu? Nesse jogo aqui, ele tem muitos caminhos pra você fazer, cara, Deixa eu fazer isso aqui, ó, Ó, tem um docinho ali, tá vendo? Peguei, Tem um docinho ali, você já tem que me pegar, O bom desse, ó, ó, Você tem que lembrar os caminhos, Se não, Depois você fica perdido no jogo, cara, Porque esse jogo aqui tem uma habilidade de fazer a gente se perder, Que é, é fora do comum, cara, Ó, um tomatinho aqui, Ai, meu Deus do céu, Nossa, Tem que tomar muito cuidado, Porque esse jogo aqui, Aí, ó, tá vendo? É isso que eu falo, Esse jogo, se eu não tiver, Ó, Só tapa de qualidade, Que os caras, Ah, essa parte aqui é mais fácil, Essa aqui, basicamente, Basicamente, se você fizer isso aqui, Você passa essa parte, Ai, meu Deus, Não pode encostar a parte daquilo, não, Vamos lá, Ó, Aí você ganha um doce, Ah, não, Você ganhou, Você ganhou a imortalidade, Aí agora você pulou na estrelinha e vai, Vamos ver, Beleza, Nós já estamos chegando perto do chefe, Ó, Já abrimos aqui, ó, Pegamos, Eu não sei o que isso aqui, Se é um mapa, Não sei, Eita, Quase que eu perco o poder, Ó, 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 Tô falando, Esse jogo aqui é sacana, Falando, Se que esse jogo aqui é sacana, Olha, Vai pra você ver, Tá vendo, É sacana, Eu prefiro o poder daquele, Sabe, Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, Tem não, Eu esqueci se esse jogo tem segredo, Eu esqueci, Mas tem segredo sim, Seguindo, Galera, Ó, Pula, 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 Aí, Simples, Simples, Muito simples, Cês tão vendo, Muito simples, Essa parte que você tem que tomar cuidado, Se você não morrer aqui no chefe, Você morre aqui, Ó, Por causa desse, Desse, Ai, Ó, Tá vendo, É disso que eu tô falando, Brasil, E não tem como você sair, Não, Ó, Tá vendo, Meu Deus, Pegou eu, Olha, Pra você ver, Olha, Ele pulando, Agora foi, O Curby, O Curby também, Ele pulou sozinho, Pra não morrer, Eu vou fazer isso de uma vez, Tem que morrer, Agora que, Não, Não era pra pular, Não, Menino, Era pra ter pegado o poderzinho, Pelo amor de Deus, Ainda bem, Nossa, Isso não, Deixa eu ver aqui, Ah, Esse aqui é bom, Esse aqui é o da bomba, Né, Bom, Aqui a gente volta pra lá, Beleza, Aqui a gente volta pro início, A janela lá, Linha, E tem que tomar cuidado também, Não pode ficar segurando a bomba, Há muito tempo, Não, Vamos lá, Pera aí, Pera aí, Pera aí, Me chica sair daqui, Aí, Oh, Oh, Ai meu Deus, Eu não posso pegar ali, Eu não posso, Ai meu Deus, Corre, Oh, Ai, Corre, Nossa, O grandão, Olha o pequenininho, Não, O pequenininho tá pra cá, Eu vou entrar nessa porta aqui primeiro, Eu sempre, Eu sempre quis que a gente entrar nessa porta ainda, Aqui não tem, Acho que não tem mais nada, Eu sempre quis que a gente entrar nessa porta, Vocês viram que ninja, Né, Aqui é ser ninja, Pegar a marteirinha, Esse cara é muito chato, Chegando aqui, Deixa eu ver se tem alguma coisa subindo aqui, Sempre tem que ver gente, Se eu sei não vê, Eu tenho impressão que dá pra você, Abrir aqui no dia, Não sei ainda, Sabe, Eu tenho impressão que dá pra abrir ali, Mas vamos, Vamos aqui por enquanto, Vamos, É o chefe, Nós estamos chegando no chefe já, Se não me engano, Pegam dois, Ai meu Deus, Ai eu tô com, Ah, Tô com o poder, Acabou o poder, Acabou o poder, Meu Deus, Corre, 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 Vamos pra cá então, Estamos chegando no chefe, O chefe dessa fase aqui, É uma, É uma árvore, Eu vou tacando mesmo, Sem dó, Eu vou tacando sem dó, Eu tenho um, Eu tenho uma tática, Pra vencer esse chefão da árvore, Entendeu, Vou tá deixando essa tática aí, Pra vocês verem, E vamos aqui, O rango, Nós temos sistema de saúde, Sabe, Aqui vai, Demorou, Aqui é tipo, Um sem vizinho, Eu acho, Não sei, Aqui vai ativar, Aí ó, Você vem aqui, Entra, Aqui, É o chefe ali, Tem uma tática, Pra você vencer, Vamos ver se eu vou conseguir, Viu, Vê se eu vou conseguir aqui, É, Vencer esse, Esse o chefe, Eu posso não conseguir, Posso não conseguir, Vamos lá, Olha a tática, A tática é o seguinte, Encostar nele aqui, Você encostou nele aqui, Menino, Ó, Acabou, Encostou nele, Acabou, Aquela tradição de pegar, As coisas no alto, Pronto, Aí ó, Toda vez que eu vencer um chefe, Vai completar uma parte do espelho, Entendeu, Aí vai completar nas partinhas do espelho, Aí ó, Aí ele faz a dancinha, Né, Comemoração, Tó, Beleza, 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 Aqui estão os outros curbs, Aí vocês vão ver, Vocês vão vendo, Olha o tanto de portinha que abriu aqui ó, Tá vendo, Outra parte do mapa, Tem uns poderzinhos ali, Se você quiser que os poderzinhos, Eu vou pra esse lado aqui agora, Tem muitos lados que você pode ter, Eita, Caramba, Olha aí, Porquinho, Porquinho danado, Eita, Rapaz, O pai me levou agora, Olha, Cuidado, Curb, Nossa, Caramba, Caramba, Oxi, É um curbo aqui, Tem um curbo aqui, Gente, Cuidado, Curb, É um porquinho, Curb, Cuidado, Esse, Esse azulzinho aqui, Ele é danado, Esse azulzinho, Ó, Ah, Virei Red Moin, Virei Red Moin, Nossa, Eu não gostei, Eu odeio esse poder do Red Moin, Cara, Ele é um dos poderes que você mais toma, Eu esqueci que mesmo, É pra jogar fora a estrela, Não, 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 Eu quero jogar fora a estrela, Como é que faz? Ah, Aí, Tem que levar um dano pra você jogar fora a estrela, Oxi, O microfone balançou, Tá, Ahn, Esse poder aqui é bem melhor do que o que nós tínhamos, Eu acho, Eu acho que esse poder aqui, Eu acho que esse poder aqui, Ah, Não consegue, Eu acho que ele tá ao contrário, Tem alguma coisa pra fazer então, Vamos ver o que tem pra cima, Vamos pular aqui, Ó, Vai ter uma janelinha aqui em cima, O que mais tem pra cá? Olha aí, Se eu entrar direto lá, Eu ia perder esse tomate aqui, Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, A gente tem que colher tudo, Ó, Tem um curve verdinho aqui, Tem um curve verdinho, O que mais? O que é isso? Oxi, Não tem nada, Eu acho que não tem mais nada, Ó, Tem um baú ali, Gente, Tá vendo ali embaixo? Só que, Pra gente, Abrir esse baú, E ter um esquema aqui, Que eu não sei, Qualquer, Deixa eu ver galera, O que acontece, Se eu entrar naquela porta aqui, Ó, Pessoal, Me eu voltei na fase, Deixa eu ver, Parece que eu voltei naquela fase, Tá vendo, Comecei a me perder, Não podia ter voltado aqui, Ó, Ah, Peguei o outro aqui, Oi, Ai, Ai, Essa moda pega, Falange, Tá claro, Vamos lá então, Eu vou ter que voltar lá de novo, Galera, Vamos ter que voltar lá de novo, Vou ter que voltar de novo, Moleque, Vamos lá, Que eu já tô, Vamos lá, 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 oi controlar o gba aqui no pc é muito novo e os controles controladores que eu tô no bugadão aqui é o seguinte aqui o mais recomendado que eu falo é para fazer isso aqui ai meu Deus vou cair ai meu Deus vou cair ai nossa raiva matar o cigã é pedir embora só na raiva eu to com raiva não vou nem perder tempo com ele agora eu quero ver agora não não mano mano do céu que que é isso galera meu povo que que é isso eu vou chamar ajuda os amigos como é que vai para chamar os amigos chama aí gente por favor me ajuda quando eles não vêm por que eles não vêm eles não vieram agora eu quero ver mano sacanagem agora se o bicho pegar eu o máximo que eu podia fazer agora é tirar uma vida de mim pronto voltei gente voltei relaxa tu tranquilo tu tranquilo vamos entrar aqui na porta o que 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 acontecendo vei eu fui para esse lado de cá não deu muito certo né então vamos pro lado de cá quando eles me trouxeram alguma coisa aqui já tem aqui vai ter um sistema de elevador olha isso não tem como descer ué não tem como descer como que eu vou descer aqui gente ai meu a não era para fazer isso não nossa eu passou muita raiva pelo amor do deus só que é sacanagem não era para acontecer isso não tem uma porta ali é Galera, o único Curb que eu consegui zerar Foi o Curb do... Do... Do NDS... Acho que foi de... Acho que não sei se foi do 3DS ou se foi do NDS Foi o único Curb que eu consegui zerar Eu fiz 100% desse Curb Eu fiz 100% Entendeu? 100% mesmo, galera Será que eu vou puxar isso aí? Será que eu vou puxar? Não tenho Vamos entrar aqui então nessa porra Olha aí Ó Mano, pra que serve esse poder aqui? Pra que que serve esse poder? Qual que é a utilidade? Qual que é a utilidade do você enrolar e cair no precipício? Ao menos esse aqui é melhor Beleza, só agradece Vai, então vamos lá então Ele não desce pra baixo Eu tenho que descer por aqui Ai meu Deus Tem alguma coisa aqui embaixo? Não vou não Ixi, não vou de jeito não Ixi Deixa eu ver se tem como entrar aqui dentro Oh, tem como entrar aqui dentro, cara Tem como entrar aqui dentro Nossa, eu tô... Eu tô bagunçando o microfone todo aqui Tem como entrar aqui dentro Ali dentro Não, eu não consigo ser Não, eu chamei à toa Eu chamei sem querer, quer dizer Qual que é a chance? Qual que é a chance? Que eu der errado Tá, aqui tem uma portinha, então Vamos ver as outras opções Ah, aqui tem as opções da hora Tipo uma vida Vou sair destacando tudo no suco E é importante vocês quebrarem tudo Porque ó, tá vendo? Você quebra tudo Às vezes tem que ir escondido aqui Só que Deixa eu ir primeiro nessa aqui Nessa daqui Porque às vezes tem alguma coisa Que eu tenho que pegar Ou etc Nossa, era mesmo Ah, lembrei disso aqui Isso aqui é tipo Ó, vai ter um portal desse Vai ter outra coisa aqui, ó Deixa eu ver se consigo Entrar nesse portal aqui Aqui, ó É isso mesmo Esse lugarzinho aqui, mano É muito errado Olha aí, tá vendo? Ó, olha aí, tá vendo? Mas tem como você... Será que tem como pegar o próprio? Não tem Tá com cara de ter coisa ali, ó Aqui não tem nada Eita Vou aguentar aqui Eita merda Que isso? Que isso? Que chefão que é esse? Chama ajuda Chama ajuda Alô? Socorro Socorro Mata ele, gente Mata ele Pelo amor de Deus Mata o bicho, gente Jesus, é agora O que que eu faço? Os curbs estão sendo bombardeados por aí Aí, peguei um poder Peguei Nossa, agora ninguém me segura Nossa Já era Perdeu Você perdeu Não, agora ele perdeu Agora Não, agora ele perdeu Porque, ó Não, agora ele vai perder Agora Vai Receba Receba Bota um agora, chefão Agora eu quero ver Vai Tom Força Viva Força Perdeu Pei-Bloi Aí, ó Nossa Aqui sim Perdeu 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 Nossa Esse poder aqui É uma bosta Esse poder aqui Esse poder aqui É uma boa Deixa eu soltar ele Vou soltar esse poder Eu não sei Como é que faz Ah não Já soltei o poder Aumentar aqui Espera aí Ó Tem um esquema Ó O esquema é esse É uma porrada O esquema é esse O esquema aqui do canal Que é esse Se você não deixou o like Já sabe, né O aviãozinho voador Vai pegar o chef Eita Eita Não Eu não aguento não, cara De jogar esse jogo não De verdade Olha aqui Aonde você vai Tem um caboclo Que a gente mata o chef Aonde você Nossa O jogo é tão fofinho Mas tem uma loja Tão Tenebola Grosa Aonde você vai Tem um bicho Que ia matar você Ó Ó Ó Graças a Deus Que tinha Que tinha Olha ele aí Olha ele aí Ó Ó Tá vendo Ó eu Olha o embanananã No controle Olha Fica até quieto Vou ficar até quieto Olha isso aqui Vou pegar o furtinho aqui Pra recuperar o life Tá bom Beleza Pegar um poderzinho dele É um poder bom? Ó Ó Bão não é né Eu não acredito que eu ia morrer Eu ia cá E eu ia morrer Mano Sacanagem Se houvesse um pouquinho Se houvesse um pouquinho ali Eu morri ali agora Morria Eu morria 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 Esse bloco aqui Eu acho que quebra Não 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 Quebra não Vai pra lá Vamos ver o que tem pra cá Então aqui a gente tem que ver o seguinte Eita Até de novo Mas acho que esse gigante aqui não tá no problema não Ó Tem um curbzinho aqui Já deu um jeito ali pra nós Ó galera Chegamos aqui ó Mais uma fasezinha O que acontece? Esse aqui é o checkpoint eu acho Eu vou dar o checkpoint aqui Vou dar o checkpoint Como é que isso aqui dá o checkpoint né Vou dar o checkpointzinho E Galera Eu vou tá Encerrando esse vídeo agora aqui É Na próxima gameplay Nós vamos continuar Desse exato momento Onde nós estamos E a gente vai continuar aqui Com a nossa jogatina Jogando Kirby De GBA Em português Um jogo maravilhoso Um jogo maravilhoso Como vou lembrar aqui Eu falei pra vocês que eu ia trazer a história do Kirby Então pra isso Poder do Kirby Também não se preocupem Beleza? Você que assistiu esse vídeo até aqui Deixe seu like aí Você que não é inscrito É Se inscreva Nós vamos bater Nós vamos bater mil inscritos aí em breve Se Deus quiser Vamos conseguir Cumprir os nossos objetivos Vamos crescer juntos É Me perdoem por Não ter frequência de vídeos Me perdoem De verdade mesmo É Você sabe como é que é Eu tiro minha correria Eu tenho que trabalhar Tudo pra comprar as coisas É E o meu próximo investimento Possivelmente vai ser uma placa de vídeo Só que os preços das placas de vídeo Estão absurdos E aí eu tenho que Correr atrás de muita coisa Muita coisa mesmo E E só Deus sabe como é que é Como é que é difícil Ser mais humilde assim É muito difícil Entendeu? Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Porque determinação É a chave do negócio E é isso galera Esse foi o vídeo de hoje E Um abração Fiquem com Deus E até a próxima